Tá gravando? Eu vou adicionar acho que uns 5 minutos no vídeo Mas como eu acredito, tô nem aí Contar um sonho que eu tive Parte do sonho, que eu dormi bem louca De maconha E... o que? Não sou puritana, gente, não vou fingir Não vou fingir que eu sou garota pro herde pra vocês Eu fui dormir Louca da buceta E o sonho foi inteiro louco Mas parte do sonho que eu queria contar É que o sonho que eu estava indo a pé De qualquer outro lugar pra minha casa E passou um carro Com a música I'm a Believer Que é essa música do Smash Mouth É a música que cantou no final Do primeiro filme do Shrek E esse... E esse carro Quem estava dentro desse carro Que estava me acompanhando A própria banda do Smash Mouth E o que eu decidi fazer Eu fui saltitando Até a minha casa I'm a Believer Com o pessoal da banda me seguindo com o carro E não satisfeito, eles decidiram descer do carro E saltitar comigo Então eu e os integrantes da banda do Smash Mouth Saltitamos até a minha casa cantando I'm a Believer Então... So that happened Não fui mal com antes de dormir Só antes de comer Oi Dakota Oi Dakota Como foi sua semana? Minha semana foi de... Como foi sua semana? O ponto mais alto da minha noite foi no Burger King Comi dois lanches Eu não tenho essa opção de variedades Nada Como assim? É que só tem uma opção Minha vida é tão difícil pra ela que decidiu ser vegetariana Oh my God Meu Deus, isso é tão difícil pra você Eu desculpe Oh my God Primeira pergunta Inclusive que boa As pessoas começaram a fazer perguntas de novo Right Continuem O W Souza Oi W Queridíssimo Mandou um Dakota Que saudade mulher Sabia que a senhora tem a mim no Facebook? Eu sei Eu acho que eu te respondi um negócio que você perguntou lá Olha isso Ele tava falando de música pra fazer vídeo de tutorial Eu falei Vai na biblioteca do Youtube Que foi de copyright Pra eles não fuder a gente Que nem fuderam Quando eu coloquei aquela música do Fornal Blondes Mas enfim Menina, minha pergunta Você se inspira em algum modelo? Digo, modelo de passarela ou fotográfico e etc Então A modelo que eu mais gosto Eu não me inspiro Mas a modelo que eu mais gosto é a Coco Rocha Ela é tipo lendária Pra fazer, sei lá 100 poses por minuto Ela é tipo Incrível Em questão de mais couture I like her O Bambi Feliz Mandou a pergunta Da cotinha Da cotão 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 Mole Passa umas dicas de chuca funcional E que possa ser feita em menos de 3 minutos Girl I wish Girl Eu tenho um problema É que eu cresci numa família que come vegetais A produção não Mas eu cresci numa família de pessoas que comem vegetais Significa que eu cago cerca de 5 vezes por dia O que significa que eu tenho um ótimo movimento intestínico E o que que isso quer dizer Minha chuca tem validade Minha chuca tem validade E a minha chuca tem hora marcada Tá bom Significa que não existe a possibilidade de alguém falar Tipo assim Nossa, acabei de te conhecer Vamos fazer um charirão Eu falo não A gente vai marcar Porque eu vou falar A gente vai fazer 5 horas 10 horas da manhã eu paro de comer 3 horas da tarde Sabe aquela frase do pequeno príncipe Se você vem às 3 da tarde Nem das 2 eu tô fazendo a chuca É tipo isso A gente vai se encontrar 5 horas da tarde 10 horas da manhã eu paro de comer 3 horas eu começo a fazer a chuca Pra dar tempo de sair 4 e meia de casa Que horror Então o que que aconteceu uma vez Eu saí com uma pessoa Ela falou vamos nos encontrar e tal Vamos nos encontrar Em tal lugar eu falei vamos A pessoa falou Ai não tô conseguindo sair do trabalho A pessoa acha que ela não tava mais afim Ela tava adiando Ela já tinha umas 2 horas Na hora que ela foi chegar no lugar Não tinha chuveirinho E a chuca já tava vencida A gente teve que cancelar Eu esperei horas And that's the problem Então não tem Se você quer uma dica De tá sempre com o limpo Não come Para de comer Para de seguir A gente vai seguir a Pugliese Rapidinho O Pedro Vinícius mandou um Dakota Eu amo muito o Tesquiqui Manda um beijo Senhora Produção Manda beijo também Beijo Beijo Pedro Dakota Qual a situação atual Dos memes no Brasil Ai É bate bola jogo rápido Que são várias perguntas Da Paula Galerlini Nossa verdade Muito Paula A situação dos memes no Brasil É uma situação da qual Eu não estou acompanhando muito Porque Não sei Eu quero Desculpa Eu quero pintar a unha de preto Mas sempre cago tudo O que fazer? Pinta as unhas primeiro Deixa sujar tudo o dedo Depois lava a louça Eu faço isso O Curso tá me cozinhando em banho-maria Eu largo de mão Ou continuo sendo otária Larga a mão Sexo demorado e sem penetração Ou uma metidinha rápida Metidinha rápida Cachorro ou gato Não me faz escolher Eu amo os dois Eu quero cozinhar Eu quero cozinhar dinheiro Eu quero economizar dinheiro Mas sou viciada em lanches O que fazer? Faz o lanche em casa Compra pão, mortadela E come em casa Não compro lanche fora Love a Dakota Agora acho que é a pergunta mais séria Acho que já disse antes Mas assisto O ano do seu canal Desde antes de você falar de RuPaul Obrigado Você falou um pouco sobre Em alguns dos primeiros vídeos Mais pouco Continua fazendo sempre que você gosta Ou até quando você aguentar Porque essa porra dele dá trabalho Mas não desanima Por causa de pouca merda Tu tem talento pra caralho, mulher Obrigado, bebê A gente desanimou Por vários motivos Não foi só Porque quis me matar Não conseguia O canal I Love Katia Perguntou Onde eu posso ver o Drágula legendado? Bicho, eu vi essa pergunta Eu procurei a internet inteira Pra ver se eu achava um lugar E eu não achei Então, o que a gente pode fazer? Você não assiste E você vem descobrir O que aconteceu Que eu traduzo pra você Em menos tempo Do que eles fazem Ou você assiste Não entende porra nenhuma E eu te explico detalhadamente O que importa A Laura Prado mandou Um da cota O que você acha que tem Na área 51? Você acha que estamos vivendo Numa realidade simulada? Beijos no canal Então, tem É uma coisa Que eu queria falar pra vocês As pessoas têm muitas perguntas Do tipo Qual que é o sentido da vida? Ou tipo Será que a gente realmente tá aqui? Ou tipo Existe alienígena? E a minha pergunta A minha resposta pra isso Sempre é sim Foda-se Como a gente veio parar aqui? Imagina se a gente Amanhã Apareceu um jornal Descobriram Como que a Terra Como que surgiu o universo Ainda tem que continuar procurando emprego? A louça ainda tá lá O suor ainda escorre E o dinheiro não tá aqui Tipo assim A Terra surgiu de A gente descobriu Uns pedacinhos Mas de casca de ovo Que a Terra Na verdade surgiu De um ovo maior ainda Que o universo Que fizeram assim E nasceu O planeta Terra Se disserem que foi isso Eu falei Nossa, que legal Ainda tô desentregado Roger Mandou As pessoas me julgam Por fazer espacate E death drop E death drop Na balada A vontade de me jogar Eu achei mais forte que eu Você também faz a louca Mesmo sem estar sendo vaga pra isso? Não! Você não vai fazer eu sair do lugar Sem você me dar um dinheiro Tá? Se eu não tiver montada Eu talvez faça Mas se eu tiver montada Se não tiver me pagando um dinheiro Eu vou ficar sentada 80% da noite Dakota Como você consegue lidar com as críticas ruins? Parabéns pelo seu canal Cada dia Cada vídeo melhora cada vez mais Beijos pra você e pra produção Beijos, Catarina Beijo Então Depende Que é o seguinte Quando uma pessoa Vai me apontar um erro E uma solução Eu fico feliz Na verdade eu lido melhor Com uma crítica Do que com um elogio Porque dá pra fazer alguma coisa Com a crítica E quando as pessoas te elogiam Na sua cabeça Você sabe as coisas que você fez errado O todo mundo deveria É que nem um É que nem um Um thread De comentário no YouTube De outro vídeo Que eu vi a pessoa falando assim Nossa, comparado aos outros episódios Esse aqui foi uma bosta Aí a pessoa falou Tipo Então sai Então não assiste Então vai embora Aí a pessoa respondeu Se você não sabe lidar com crítica Tipo, isso não foi uma crítica Você não fez uma crítica Uma crítica Uma elaboração Você fala o que que deu errado Por que que está errado E dá uma solução Do contrário Não é crítica Então com crítica eu lido bem Eu não lido bem Quando a pessoa não faz crítica Só fala merda Tag O Edu do RH mandou um Peraí A irmã da Dakota É a Dakota? Eu acho que essa irmã É uma computação gráfica Criada pelo Caio Pra suprir a vontade dele De ter uma irmã E disfarçar essa solidão Que assola a vida dele Colocar umas fotos Nele da minha irmã E o Edu do RH cala a boca O Edu também mandou um Então você já passou cheque Ou você sempre se certifica De que tirou todo da net Do potinho Essa pergunta já foi Meio que respondida Nos outros comentários Nossa, bicha Teve uma vez Bicha tá contando E que eu Corta Teve uma vez que eu fui Na casa da pessoa E tipo, fiz a chuca Com o chuveirinho Do chuveiro mesmo Só que eu não tinha Colocado tanto de água Que ia entrar Eu tô tipo, muito de uma vez Eu fiquei muito depressando Lá na privada Saindo lá Goiá, goiá, goiá Goiá, goiá E a pessoa lá esperando E tipo, pô Enquanto a gente tava fazendo Eu falei, pronto Quando a gente tava fazendo Eu não senti água de novo Eu fiquei meio que segurando Enquanto a pessoa fazia em mim Eu tipo, ai Nossa, pelo amor de Deus Porque você já gozou? Já Já Eu não tinha gozado Só pra na hora que ela sair Eu entrando ver E eu olho Aaaaaaah Sai Volta a água Isso não foi nem a parte mais assustadora A parte mais assustadora Foi que depois que eu saí do banheiro As minhas roupas estavam dobradas Do lado da minha mochila Eu achei isso assustador E os princípios que eu tirei Antes de começar também Porque Rale We're gonna do the dirty We're gonna do the dirty Tá bom? Ensino Felipe Rodrigues mandou melhores séries Na sua opinião Eu devia ter pensado onde responder Enfim Eu não sou uma pessoa que eu gosto muito De série séria Série séria Porque é ruim te falar Série séria Eu gosto de Sei lá De série mais idiota Sabe? Então uma que eu gostei bastante Foi o Big Mouth Eu gostei muito do Disjointed Eu assisti o Tchewingami Adorei Eu gosto muito do Desperate Housewives Muito, muito, muito O canal Um Pouco a Mais Eu vou ler Só pra você entender aqui Eu tô cansado de mandar pergunta Nessa palhaçada E não ser escolhida Que Deus te elimine Caio Furtado Brinks Love You Produção Me Come Sua pergunta tá aqui Tá feliz? O Victor Vidal O Victor Vidal Mandou um da cota Não querendo ser repetitivo Mas é que nós fãs da Rupaula Gosta de falar de Rupaula Aí olha só A prova de que o Benidão Assistiu todos os nossos que quis Qual sua opinião Sobre cada uma das winners do Drag Race Qual sua preferida Qual em sua opinião É sua menos preferida A pior mesmo Beijos no cult Adoro Posso ter mais vídeos Que nós adora Olha Eu tenho muito respeito Por todas as ganhadoras Tipo de verdade Todos os ganhadores pra mim Porque o Rupaula Gryce Ele tem a pretensão De escolher a drag mais completa Mas não existe uma winner completa Não existe uma que faz tudo Tudo, tudo, tudo Não Então Nem a Alaska Nem a Alaska Não Que faz exatamente tudo Não Então cada um eu respeito Pelo tipo de drag que faz A Bibi me incentivou muito A fazer drag também A Tyra Acho que ela jogou muito bem As pessoas falam Ah a Raven tinha que ter ganhado Mas Quando a Raven teve que dublar Pela vida dela Foi nos desafios que a Tyra Se destacou Que nem o do Coisa da Galinha E o Coisa de Stripper Então eu tenho muito respeito por ela Respeito muito a Raja Pelo que ela faz Respeito muito a Sharon Pelo que ela fez Acho que todas Merecem respeito Então eu admiro Cada uma delas Por motivos diferentes A que eu cago um pouco E não porque eu acho que é ruim Mas porque O trabalho não me agrada tanto É a Chad Michaels Mas não é Não é Que eu ache ela ruim Pelo contrário É muito Muito boa Muito profissional E muito boa no que ela faz Mas O que ela faz Não Não me chama tanta atenção Mas não porque ela é ruim E sim porque eu não Não me Porque eu cago Porque ela faz gente Caguei 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 Parei de falar bonita Caguei Eu cago pra ela Pronto Falei Ai Eu cago no twist Carpado pra ela Nossa eu cago De cabeça pra baixo Pra ela Ou seja Eu cago E eu cago em cima de mim Cague escorre Ó A última pergunta A Luciana Lima Mandou uma pergunta Assim Já aviso que é uma bíblia Da Cota Te amo Estou mandando minha pergunta Pelo celular da minha avó Inclusive Com ela Assistindo seus vídeos Ela viu muito mais a mente dela Tanto que ela está me apoiando A fazer drag Já me aconselhou a fazer Um curso de costura e maquiagem Também Sério Queria agradecer muito a você E também queria perguntar Se quando você criou o seu canal Você imaginaria que poderia fazer Uma senhora de 59 anos Beirando 60 Que ela ainda não sabe a idade dela De quebrar os preconceitos dela E agora Vamos falar Uma pergunta besteirol Mas eu quero que você responda Primeiro essa parte O que? Então Não É que nem O que eu falei Quando as pessoas perguntam Minha opinião Eu não As vezes eu tenho medo Porque eu não me considero Uma pessoa tão inteligente Mas eu também Eu não tenho Nunca tive A intenção Tipo De inspirar As pessoas Eu tipo Eu faço o que eu gosto E ponto Era sempre O motivo por trás Tudo que eu faço Eu faço porque eu gosto Meio que em primeiro lugar Mas saber Que tipo Eu estou ajudando As pessoas Saber que as pessoas Se inspiram Que gostam Do que eu faço É um extra muito bom E agora vamos falar Uma pergunta besteirol Você curte pau grande Porque eu sinceramente odeio Porra Esse povo Esse povo de pau grande Acha que o cu Alheio é túnel da sabestra Assim Onde você mora O lugar que destrui Que distribui água Também é sabestra Vixe Fiz três perguntas Beijos Te amo Uma das minhas drags Preferidas Por favor Nunca parque Com este canal Corações Então Não queria te decepcionar Mas sim O vosso de pinto grande Só que o problema Eu tenho um problema Com qualquer pinto De qualquer pessoa Que Que acha Que é só colocar Tem Tem Hum Hum Momento ponto D Mas tem uma coisa Que acontece muito Que eu digo A gente está num momento Eu falo Ai E a pessoa fala Não relaxa É só relaxar Não Não é só relaxar Eu sei Como o potinho De danete Meu Funciona Tá Você espera A gente relaxar Não é só colocar E tem Tem uma coisa Que me assusta Ainda Que eu vi Numas coisas pornográficas Esse dia Tipo assim A pessoa A pessoa O título É Literalmente assim É Passivo Não aguenta Grita de dor E eu Então eu fodo Com mais força ainda Eu O que? O que? E na hora que eu vi Os comentários As pessoas ainda Estavam Elogiando Falando Isso mesmo Se você pediu Você tem que Aguentar Eu juro Eu juro Que a próxima vez Que eu fizer com alguém Eu falar Está doando Quando elas falaram Não relaxa Eu vou dar um tapa De costa de mão Na cara da pessoa Ou pior ainda Eu vou Eu vou Eu vou Dar uma dentada Na piroca da pessoa Ela fala Ai ai Eu falei Agora aguenta Relaxa Você pediu É só relaxar Você pediu Agora aguenta Rasgar A pele do pinto Da pessoa Primeiro pacote de bolacha Assim Ai Filha da puta Essas perguntas Que a gente tem Para vocês hoje Me digam O que vocês acharam Desse novo cenário O que vocês acharam Desse monstro de suor Que eu estou Desse novo cenário Bem a Sônia ali atrás Todo mundo já viu É a Sônia ali Mas o que é outra coisa Ai o que ficava Lá no computador O que a gente ficava No quartinho Lá da empregada Se você gostou Desse vídeo Dá uma curtida Comenta aí Cada vez mais perguntas Pode fazer perguntas idiotas Gente Pode Com mais perguntas idiotas Mais feliz eu vou ficar Porque eu sou uma pessoa idiota Não é? É Não fala assim Não deixe de compartilhar O vídeo De me seguir No Instagram Instagram eu já vou ficar Aqui atrás Ali Ali Estou nem olhando para ela Olha lá Olha lá Instagram é esse aqui Só ela seguir E não esquece Que a gente vai ter Dragla Vai ter All Stars 3 Então Escreve Eu estou muito calor Escreve no canal Eu estou muito calor Eu estou muito calor Eu estou muito calor Eu estou muito calor